E aí galera, nós temos aqui o cozinão aqui, fazendo uma comunhada aqui. Olha a massa da comunhão aí, galera. Dá o ouro. Ali tem as cascas aqui, tem as cascas de milho para fazer a comunhão, né? E aqui é o... E aqui é o pastor que tá passando aqui o milho da barra. E ela vai aqui, ó. Esse trem aí não tá passado, né? Ah, é, ó. Os parralados não tem mais cuidado. Tem que ir aqui, ó. A intenção que a gente tá mais fazendo não é isso. E aí galera, aqui é um processo de... Essa máquina já entra pra poder... Pra poder apelar o rio. Pra poder... Pra poder colocar... Fazer a massa, né? Essa máquina já entra pela rio, né? Pra poder apelar o rio, né? Pra poder apelar a comunhada de trabalho. E aí ela... E aí ela passa aí, galera, aí, né? Aí ele tá passando. E sai aqui, ó. Dê no falde. E aí... 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 Olha o tanto aqui, aqui já tem muito, muito quilo, né? Porque essa panela aqui é bruta, né? Como é que essa panela... E o balde lá é 18 quilos. 18 quilos, né? Pra poder ver com a péssica doroz. Não dá pra sair tudo. Deixa a cor aí que foi passada aqui. Mas aquele que tem de 3 tamanho, ó. Ó. Vai trazer potente aí. Vai fazer aqui um pouco de massa. Quando ela emprega e sabou tudo, né, broé? É, pô. Após, acionar a vainha dela já era muito interessante. Tem um sabor ligado. Olha lá. Aí você pega o dedo da verão com tanto. Não tá arrancando o tampo não. Não tá arrancando na hora, corta o teu. Põe esse trenzinho aí que corta o vídeo. É tipo um chiclete, né? Deixar o dedo lá caer, né? Galera, obrigado. Tá acabando já o milho. Fica, não dá para ver esse trenzinho. Tá acabando já. Gosta, aí esse espírito. Fica. 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 Tá acabando, tá acabando, tá acabando O processo aqui é top, viu? É, o processo aqui é top, viu? O processo tá acabando O nosso amigo Moisés Só tem uma lamba aqui ó, a maquinazinha é top, viu? Depois daqui, qual é o segundo processo que vocês vão fazer? Aí o pato vai temperar ela direitinho Temperar, né? Temperar Tá vendo aí, galera? Depois desse processo aqui que passou a maquinazinha aqui ralando aqui, a maquinazinha que tá descascando o milho Aí vai temperar a polmonha, a massa pra poder já dar início pra poder fazer Galera, agora o processo aqui é colocar a panela no fogo pra poder colocar a polmonha pra frever aqui dentro da massa É, quatro sal, dois com bebê, dois com bebê, dois com bebê Agora aqui, agora a bandeira multiplicar É, quatro sal, dois com bebê, três com bebêAD Quero parceria do ile aqui galera, o caixão tá colocando aqui, 3 litros de óleo e o processo tá com a linha deixa eu botar o óleo a pessoa já aí? a galera aqui já esquentou o óleo o processo aqui é que colocou o óleo, não tinha óleo que quente é que você fez o óleo? é que você fez o óleo? eu vou livre é que ele não tirou tanto? é que ele não tirou tanto? tá? rapaz, eu não sei mesmo, cheguei lá sai fora não tá melhor não vem é que é a nova, hein? não, é super bom é a nova sim, excelente pode separar um pouco, não, não se separar eu não gosto de gente não eu também não pode pôr o açúcar aí? pode cadê o açúcar? lá tem que dividir lá tem que dividir lá tem que dividir sente aí no seu setor do dia depois eu só tirar uma porta pra botar a pimenta é bom de pimenta? agora que ela tá rede eu prefiro mostrar agora se tem uma farmácia é só ele, não toma não, não, não 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 não, não não, não não, não não, não não eu não tô eu não tô conselho de unidade que eu não sei nem moleque vai sair você é um profissional né você já sabe Olha aqui o temperado com a vacina Com a banha, com a vacina E aí tudo cheio de água Manda ver, essa aqui é a de doce, hein? É açúcar E se você quiser, você vê a E a balada também Essa aqui é a É a de doce, né? Manda ver, essa aqui? Tá, boa Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô Para fazer o pomô tem muito processo, né? Para fazer o pomô tem muito processo, né? Cortar, tirar as paias, tirar o cabelo, ralar Preferar É, muita coisa Aí já tem que, agora, depois de preparar tem que Encher os copinhos Fazer os copinhos com as paias E essa massa aqui, ela vai cozinhar também, não vai? Vai cozinhar aí Depois, colocar embalar, depois embalar para a mão Embalar para o jeito que ela está aí, embalar ela por isso E aí galera, muito processo, viu irmão, explicando aqui, processo demais Essa ali, que eu mostrei pra vocês, é doce, essa aqui é de sal Tá bom Agora não dividi ela Essa moda, ela vai ser bolinha verde, vai, não vai? A cebolinha verde, é branca E aí galera, agora que tá tudo pronto, agora eles vão encher as painhas, fazer a pomônia agora Isso aqui é de sal, isso aqui é de doce Agora eles vão encher as palhas para poder cozinhar a pomônia Traz ele Processo muito lindo Esquecendo o que? Queijo, não pode esquecer o queijo É, coloca o queijo pra cá Tem que rejeitar e tudo Isso aqui é o queijo galera, agora tá muito bem, tá? Bota uma encostou Aqui, bota uma rei Ok galera, que agora a gente tá fazendo o processo agora de encher as paia A gente vai botar a pomônia aí para poder cozinhar Já faz a pomônia aí para poder cozinhar Queijo E a pomônia 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 Tentem fazer isso com ela, para lá a gente ficar Aonde vai botar? Vai lá, Marcinha! O irmão daqui já está com o outro, Deus te chamou. Agora aqui é só no canto. Quando tiver muito, ele vai botar a cafezinha. Vamos fazer o processo que a gente tem aqui. Mais uma coisa de interação aí, galera. Nunca tinha visto que fazer isso aí, não. Essas ligas aqui, galera, mostramos isso aí. Essas ligas aqui, antes de colocar na palmonha, tem que frever ela, escaldar, né? Tem que escaldar essas ligas. Porque quando você comprar ela, ela vem ressecada. Tem que colocar ela para escaldar, para poder ela ficar firme. E ela dá gosto na cafezinha. Como é que é? Dá pulmões, hein? Outro . Tá, não. 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 E olha pessoal, tem que aproveitar. Fazer uma... Você está vendo aí quem é colocando o nome das pessoas, né? Porque galera, elas estão colocando o nome das pessoas que já pediram as comunhas. Já tem pedido umas 200, né? Faz isso, né? Olha aí. Aqui é onde? O Michele é pra assinar isso aí, a Michele já... Já não trabalhou muito tempo, né Michele? Como ele, né? Viu? Não trabalhou não Michele? É tudo aí galera que está aqui reunido em uma só fé pra ter essa pamonhada hoje. A igreja já está fazendo, né galera? Pra poder vender, né? Essas que a gente está fazendo aí galera, é a doça. A mamãe é de doça. Essa aqui é a de sal, ó. Essa aqui é a de sal, ó. Depois que eles fazem o processo da doça, aí eles vão fazer a de sal. O primeiro faz umas, pra depois fazer as outras. Se tiver muita gente, ela faz as duas de uma vez. É, ele está falando aqui que tem as pessoas que já fazem as duas de uma vez, mas... Aqui eles estão fazendo primeiro uma. É com o casco inteiro, é amarrão. É. Estou fazendo aqui, agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Eles já colocaram dentro da água pra frever. Isso aqui já está só no jeito pra frever, né? Pra cozinhar. Pra fazer as entregas. Pra vocês entregam, ó. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Parece um frever, ó. Parece um frever, ó. Oi, galera. Oi, galera. É só fazer, eu curar um por cento e colocar a coxa. É, é só. É. 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 A doce já foi pronta, né? E ali tá cozinhando ali, ó. Tá cozinhando ali, ó. A doce. A doce. Agora ele vai preparar de sal. Aqui é o grupo. Tá tudo aqui. Os irmãos. Graças a Deus, tá todo mundo aqui. Aqui. Ô Maria, o que é que você fala, ô Maria? Você acha que as pomonhas vai dar pra entregar tudinho? Vai dar 200 pomonhas? Amém. É porque... Amém. É porque... É porque aqui, galera. É... Eles fizeram hoje 200 pomonhas aqui. 200 pomonhas pra entregar. 200. Mas a gente tá vendo que a massa tá pouco. Mas se... Eu creio que Deus vai multiplicar a massa pra poder dar 200. Senão... 200 pomonhas pra entregar hoje. Então tamo aí. Galera, aqui já tá dando jeito já, ó. Já tá dando jeito já, né? As cascas, porque quando ela tá pronta... As cascas, ela fica amarelinha. Pode tirar pro palco. Já tá, já. No jeito. Porra! Tá no ponto. Tá no ponto já. Coisas aqui, mano. Tá trabalhando aí. Tem um galvo aí, mano. Tem um galvão. Tem um galvão. Pastor aqui, Pastor Antônio. Pastor Antônio, que é o... Que é o cabeça aqui, que sabe... Trabalhar com esse trem aqui, galera. Tô aqui, fazendo essa gravação, filmando aqui, mas... Eu não entendo de nada. Tá, né? Tá tudo isso. Tá amarelinha assim. Pastor tá falando aqui, galera, que quando a casca do milho fica amarelinha... Já tá boa, né, Pastor? Tá boa. É, já tá boa. Quando eu filmei pra vocês, a casca tava toda verdinha, agora tá toda amarela, ó. Tá. E vão... Já tá boa. Isso. Friar e comer. Cadê a coelha zona? Aqui. Tentê! 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 Tentê com tomar honey, menino! Tentei aqui. Ah! Isso aí vale uns 10 Cranets para tudo. Passeisi fundo? É. O que é que o irmão está fazendo aqui, essa aqui é de sal, não é irmão? Essa aqui é de sal, o irmão está fazendo, um pouco da torcinha. O Léo está cansado ali, já travou demais, acordou de madrugada, meia noite acordou. Essa aqui é outra, você gostou, aqui é outra? Olha galera, aqui tem mais, olha aí, olha, essa aqui é de sal. Olha aí, essa aqui está por trás, irmão. Não robe a renda, só toma aí, irmão. Ah, estou agradando. Olha aí. Olha aí. Ai. 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 Ai, ai. 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 Fim! 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 Fim!